No futebol masculino não tem nada a ver com a opção. Imagina você dizer, ah, esse rapaz vai jogar futebol? Então ele é viado. Não existe isso. Com a moça, a moça sofre esse preconceito. Sofre muito. E eu acho que agora, com a Copa, as Olimpíadas, as mulheres estão abrindo cada vez mais o espaço de futebol feminino. E o que que tem se tiver uma quantidade de jogadoras ou nadadoras, ou tenistas, como tem várias, inclusive assumidas, que sejam gay? O que que tem a ver a opção sexual do ser humano com o que ele realiza? Isso realmente não me entra muito na cabeça. Agora, você começou a jogar com que idade? A jogar bola, quando eu tinha uns 5 anos de idade. Você jogava com os moleques da rua? É, com meus irmãos, com meus primos, com os meninos da rua. Você já jogou num time de meninos contra outro time de meninos? Sempre joguei. É? Na hora de tirar, de escolher o time, né? Que se tira no Paroímpa, você vai escolher o primeiro, tira o primeiro, escolhe o primeiro jogador, né? É. Geralmente, quem ganha, escolhe o primeiro jogador. Quem fica por último, escolhe o ponto de esquerda. Não sei por que tem essa coisa. Ou o goleiro, né? Ou o goleiro, também. Não, mas quando tem goleiro, o que impressiona mais com o ponto de esquerda? Quando pega tudo. Você era a primeira escolhida, assim, quando... Olha, na primeira vez que teve esse futebol, eu confesso que foi a última. Ah, tá vendo? Mas depois, assim, que me viram jogar, tudo, com os meninos da minha idade, um pouquinho maior, aí eu era a primeira escolhida. Você joga em que posição? Meia-direita. Meia-direita? Meia-direita. Apesar de usar as duas, mas eu saio. O quê? Apesar de usar as duas meias pra jogar, mas eu saio. O Milene, vai trabalhar um pouquinho, vai fazer um pouquinho de embaixada pra gente ver. Depois você volta aqui pra conversar. Vamos lá, eu vou ficar com o seu lado. Pode conversar enquanto faz embaixada? Pode, quer bater com ele? Não, não quero bater com você, que eu tô contundido. Vamos lá. Eu vou ensinar uma coisa fácil, mas difícil. Você pega assim, e assim, e aí você vai batendo um pouquinho. Você vai sempre alternando as pernas ou... É, não necessariamente. Não necessariamente, né? Olha. Você é com esse dom... Você é com esse domínio todo de bola que você tem? Você também é boa dribladora. Como é que você gosta de jogar? Eu? Bom, a minha função é fazer tanto ataque quanto defesa. Sim, eu sei. Mas você é boa de drible? Leste a faixa. É boa? Os moleques, quando você jogava contra os meninos, ficavam loucos da vida? É, principalmente sim. Às vezes eu dava debaixo da perna, alguma coisa assim. Já ia pra cima de mim, já ia pra cima de mim. E depois vão se queixar pro... Essa menina me bateu, me deu um chute. Graças. Se você tivesse que escolher, aqui entre nós, ninguém tá nos ouvindo, se você tivesse que escolher um treinador pro seu time, seria o Zagalo, o Parreira ou o Vanderlei Luxemburgo? Vanderlei. Vanderlei. Não sei por que o Ricardo Teixeira não faz a mesma opção, eu não entendo. Não é? É a opção que o Brasil adoraria, né? De ver... É, o Vanderlei realmente é um técnico fora do comum. Você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Você é filha de quem? Seu pai faz o quê? Sua mãe faz o quê? Hein? Ah, meu pai não joga mais quente, minha mãe é a ponta esquerda do time. Hein? Não, a minha mãe fica em casa, né? Sim. E meu pai é falecido. Seu pai é falecido. É. Mas de que origem era? Meu pai, ele trabalhava com... Não, não, assim, de família. Vocês... Família. Porque o Domingues é o quê? Espanhol? É espanhol. Espanhol. E sua mãe também? Não, minha mãe é... Eu sou parte de mãe descendente de alemão. De alemão. Alemão com espanhol. Deu isso. Deu essa lourinha aqui de olho verde. É. A minha avó veio pra cá pro Brasil com três anos de idade. Vocês, quando estão jogando, também xingam muito o juiz? Demais. Eu xingo muito. De quê, por exemplo? Fala, fala. Pode falar. Pode falar. Pode. Ah, eu não falo muito palavrão, assim, né? Não. Não. Não, eu xingo de ladrão, bicha. De bicha. É, mas olha... E depois se ele virar de volta e dizer sapatão, você vai achar que tá... Não, ele não pode xingar. Você não fala bicha nada. Você fala o juiz viado. É isso que você fala. Conta, meu nome, não? Não. Eu, às vezes, a maioria das vezes, assim, sou capitã. Então, não posso, assim, xingar muito. Você é capitã? Quer dizer, você é aquela pessoa que dá personalidade ao time, né? Na hora do jogo. É, tem que controlar. E é você que controla também. Quer dizer, não é que controla. O capitão, dependendo do capitão, exerce até a influência em cima do juiz, não exerce? Exerce. Quando ele começa, é. Cartão, essas coisas, expulsão. E quando ele vê que o juiz já traz alguma coisa, de cara ele já reclama que é pra... É, o capitão tem que ser esperto, porque tem que saber a do juiz. Se for um juiz enérgico, assim, já tem que ir mais com calma. Se for um juiz que tá nervoso, que, assim, nunca captou futebol feminino, não sabe ainda como é. Eles ficam atrapalhados, é? Ficam. É? Ficam. Porque não sabem como agir, assim, com mulher, né? Sim, entende? Expulsar uma moça até... Como é que vai fazer? Ai, querida, desculpa. Ah, te encontro no chuveiro. Ô, Milene, você é muito brava jogando, você já foi expulsa de campo? Foi uma vez. Por quê? Conta pra mim. Olha, foi injustamente. Sim, claro. Como é que foi? Eu estava lá em Vitória, jogando bola. E uma garota do outro time, adversário, foi expulsa. E eu estava jogando com modelos, né? Então, tem algumas que não sabem regras de futebol, assim, logo de começo, né? E uma do time delas, o adversário, foi cobrar lateral. E a lateral era com a mão, elas cobraram com o pé, né? E o juiz mandou voltar. Aí, na outra... No outro lance, a menina cobrou de novo com o pé. Aí, eu, assim, gentilmente, peguei a bola e entreguei pra ela cobrar com a mão. Aí, o juiz me expulsou por eu ter pego a bola com a mão. Não foi injusto? Muito injusto. Muito injusto que você estava fazendo até um gesto delicado. É, mas... Como eu falei... O que você disse, ô burra, é com a mão. Foi isso? Não, eu só devolvi. Mas é que eu... Como eu falei, tem juízes que... Ele me colocou pra fora pra justificar o outro, né? Pra compensar aquilo que ele tinha colocado. E o que me deu mais raiva depois foi que ele veio pedir desculpa, né? Por ter me expulsado. Tá certo. Você já teve alguma contusão séria, não? Já, foi a do joelho que eu operei. Ah, é, claro. Fiquei, ao todo, são dez meses já de operação, fisioterapia. Que loucura isso. Isso. Você é com um aparelhinho no dente. Olha aí. Esse aparelho você tem que usar o tempo todo, não dá pra... É, esse aparelho aqui é fixo. E é um aparelho complicado. Ele tem uma hastezinha aqui do lado, não tem? É. Aí, é um elástico. É um elástico. Você não abri muito a boca, é isso, não? Não, eu... Pra controlar a abertura da oclusão? Não, a função dele é que esses meus caninos de baixo estão muito altos. Deixa eu ver. É uma vampirazinha que tá aqui do meu lado, gente. Posso mostrar? Você fica muito indignada se eu mostrar, se eu der um close. Não, acho não. O Edmar, por favor, close on the little girl vampire, por favor. É até o dente. Olha aí, olha aí. É pra morder, King. É pra morder mesmo. Tá bom, obrigado. E aí, isso é pra levantar... É, esse elástico aqui vai fazer o dente de cima não encostar, pra que ele possa colocar aparelho nele também. Porque ele é o único que tá sem aparelho. Perfeito. Mas eu acho tão charmoso, sabia? Eu acho mesmo. E quantos anos você vai ter que usar esse aparelho? Ó, mais um ano e meio, mais ou menos. No mínimo. E é uma coisa que incomoda, não é não? Nossa, quando aperta é difícil, porque você não consegue comer nada. Você vai comer sopa, não pode ter macarrão. Tem que ser água. Mas você tira o elástico pra comer, não? Depende do alimento. Se for alguma coisa muito doida, tem que tirar. Se for agora alguma coisa, sopa, macarrão, assim, não precisa. Mas você pode tirar pra comer? Poder não pode, né? Não? Não. Tem que ficar com ele, mas não tem jeito, às vezes. Isso pra gorda é uma beleza, porque... Eu falei que, é, pra quando eu for mais velha, não ficar aqui caído, assim. Queria fazer tantos exercícios para a boca. É, todo exercício. Milene Domingues, muito obrigado pela tua presença. Também aqui, sou solidário. Eu faço também, eu também peço, né, que haja um apoio maior ao futebol feminino, que, a meu ver, hoje em dia, está sendo jogado de uma forma belíssima, porque é um jogo menos violento. E você, como o tênis feminino também é mais bonito que você percebe... Aliás, todo esporte, o voleibol, o basquete, ele é menos violento e não tem a... Não é jogado com a mesma força, com a mesma rapidez, né? Com o mesmo impulso que os homens dão. Então, você pode ver jogadas como você via antigamente no futebol. Você via os lances, os dribles, tiveram alguns... Teve alguns jogos aí na Olimpíada que foram realmente... Eu ouvi um jogador de futebol dizendo que as mulheres não têm tanta habilidade, né? Então, às vezes, a jogada fica feia, então as mulheres não têm a vida aí. Isso chama-se inveja, né? Estão verdes de Serra Posa. Milene Domingues, muito obrigado. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada.